Fala galera que me segue no Facebook ao vivo ou pra você que tá vendo gravado no YouTube ou no Face ou no Instagram Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, se você não me conhece, muito prazer Eu sou o Rodrigo Bicudo, criador do programa Bora Correr E hoje a gente vai falar de dois componentes da corrida de rua super importantes Você precisa entender isso, você precisa saber como organizar isso Pra ter uma melhor experiência na corrida, pra ter uma melhor performance na corrida E principalmente pra não se machucar a corrida A gente vai falar hoje sobre volume e intensidade Um oi pra galera que tá chegando, tô vendo a galera chegando ao vivo aqui Já tem oito pessoas ao vivo, nove, dez, a galera vai chegando Oi pra Leila Matos que tá assistindo ao vivo Oi pra Mama, um beijo pra minha sogra que tá vendo esse vídeo Oi pra Rose, manda um oi pro professor Como eu sempre costumo pedir no início dos vídeos ao vivo Se você tá ao vivo agora, neste exato momento, quarta-feira, 20 de fevereiro, 1 da tarde Escreve aqui nos comentários o nome da sua cidade, do seu estado Ou até de outro país, se você estiver vendo de outro país E se você estiver vendo gravado, pode escrever aqui também Que eu também gosto de saber se você tá vendo Da onde você assiste os meus vídeos, da onde você curte E quem tá assistindo aqui ao vivo pode deixar um curtir Pode compartilhar esse vídeo Hoje o tema é super importante Eu tento sempre, toda quarta-feira, 1 da tarde, trazer algum conteúdo Que eu acredito que você precise saber Obviamente, eu não ia aqui perder o meu tempo, nem o seu tempo Trazendo um conteúdo irrelevante ou qualquer coisa Eu tento buscar alguma coisa que eu sei que lá na frente Pode trazer um resultado a longo prazo, a médio prazo Ou até a curto prazo, pra quem tá precisando receber essa informação Lembrando que nessa live de quarta-feira não dá tempo de eu responder perguntas Então se você tiver perguntas pra mim, entra na minha live Eu faço toda quinta-feira, às 5 da tarde Salvo raríssimas exceções que eu não dar tempo de fazer Mas normalmente toda quinta, às 5, deixa a sua pergunta pronta Entra na live e eu respondo pra você E você que tá assistindo, gravado esse vídeo no canal do YouTube Aproveita pra se inscrever no canal do YouTube Clique em se inscrever aqui embaixo E se inscreve pra você ser lembrado sempre que um novo vídeo for ao ar E bom, vamos lá Ó, tem um oi, vou dar um oi só pra quem tá ouvindo aqui Eu pedi, né gente Então, oi pra Rose Martins Oi pro Rodrigo Silva de Nazaré Paulista Oi pra Dani Prado de Arthur Nogueira São Paulo A Rose de Sorocaba A Leila Amato de Inhambupe Bahia Olê, show de bola A Josimar de Passo Fundo, Rio Grande do Sul Os extremos, né cara? Muito bom O Samuel mandou parabéns por esse bom trabalho Obrigado Samuel O Thiago de Ourinho, São Paulo A Miriam Mendes tá aqui, minha aluna A Rosilene de São Vicente O Elinaldo mandou Cara, tem muita gente aqui Gente, ó Acabou o Rio de Janeiro Tapina, Paraná O Elton tá aqui também A Vilma Gente, sejam todos, todos, todos muito bem-vindos Obrigado por você estar aqui assistindo mais esse vídeo E vamos falar direto então o assunto Volume e intensidade Por que que você precisa saber isso? Primeira coisa É pra você saber como organizar os seus treinos Tanto você que pode ser iniciante Que tá começando a correr Tá começando a caminhar e correr Tá nesse processo inicial Ou você, meu amigo, que já é um maratonista Ou que já faz meia maratona Ou já corre 10km com tranquilidade Esse conteúdo é de suma importância pra você Por que que eu parei pra falar de volume e intensidade? Porque muitas pessoas Negligenciam Este conceito de volume e intensidade E acham que podem fazer o treino Que bem entendem Ah, mas eu não ligo pra isso Eu faço treino Que o meu corpo fala Que eu tenho que fazer Então se eu tô me sentindo bem Eu vou correr mais Se eu não tô me sentindo bem Eu vou correr menos E vai nessa aí Que o corpo fala e tal E esquece Ou não conhece A literatura Os estudos O que a gente estuda Sobre treinamento esportivo Os princípios do treinamento esportivo Por isso eu venho aqui Esclarecer um pouquinho pra você Pra você pelo menos ter a informação E aí a decisão é por sua conta Se você vai correr mais ou menos Mais forte, mais fraco Aí já não vai ser um problema meu Vamos dizer assim Eu tô tentando aqui Te ajudar a ter uma melhor performance Uma melhor experiência Com a corrida Classicamente O que que é volume e intensidade? Volume Se refere A quantidade De treinos Que você faz por semana Por exemplo 3 vezes 4 vezes 5 vezes por semana Isso é o seu volume De treinos A quantidade De quilômetros corridos Em um treino Por exemplo Eu fiz um treino De 10 quilômetros Esses 10 quilômetros Refere-se ao volume De treino Daquela sessão de treino Ou eu corri por Uma hora Por uma hora e dez Ou por 50 minutos Esse tempo de corrida Também eu tô me referindo Ao volume Então A quantidade Da rodagem Que você faz É volume E algumas pessoas Exageram nesse volume Ou porque não sabem Quanto tem Que fazer Ou porque vão Nessa onda Ah, eu vou correr Se eu estiver bem Eu corro 10 Se eu estiver melhor Ainda eu corro 15 E se eu me empolgar Eu corro 20 E no outro treino Também E aí não tem parâmetro E vão aumentando Volume, volume, volume O que acontece Com quem exagera no volume? Lesão Não só com quem exagera No volume Quem exagera na intensidade Também Eu vou falar na intensidade Só pra comparar Só pra você entender Intensidade Na corrida de rua Tá diretamente Relacionada A intensidade A intensidade Na corrida de rua Tá diretamente Relacionada A velocidade Então por exemplo De um exemplo Eu corro lá 60 minutos Esse é o meu volume Ah, eu corri 60 minutos A 12 km por hora Essa velocidade Caracteriza a intensidade Do meu esforço Obviamente Se eu correr A 12 km por hora Eu tiver um pace de 5 Se eu correr A 10 km por hora Vou estar em um pace de 6 Quer dizer que a minha intensidade Foi menor Se a velocidade é menor A intensidade é menor Tudo bem Claro que tem outros componentes Mas classicamente Entenda isso O que o iniciante Tem que priorizar? O iniciante é aquela pessoa Que tá começando a correr Que tá nesse processo Até de evolução De caminhada Corrida Caminhada Corrida E tudo mais E Tem muitas pessoas Que pensam Ah, Rodrigo Mas eu corro muito devagar E essas pessoas Às vezes Correm muito devagar 1 km Ou 1,5 km Ou 500 metros Ou seja lá A distância que for Então assim A prioridade Pra quem tá começando a correr Não é correr mais rápido Não é a intensidade Presta atenção Se você é um iniciante Esquece a intensidade Se é a sua primeira prova De 5 km Que você vai fazer Ou a sua primeira prova De 10 km E eu vou além Se você vai fazer Por exemplo A sua primeira maratona Quem já é experiente E vai fazer a primeira maratona A intensidade A intensidade é segundo plano A prioridade É o volume É você conseguir Se manter correndo Pelo tempo Que você precisa Se manter correndo Pra cumprir Aquela distância Então você vai fazer Uma prova Por exemplo Por exemplo De 10 km Ah mas eu quero fazer E batia a minha meta Do tempo Eu sou praticante Praticante de corrida de rua Como eu Eu sou um mero Praticante de corrida de rua Eu sou um atleta amador Como você que tá assistindo esse vídeo Não tem um atleta profissional Que para aqui pra pegar A dica com o Rodrigo Não Um atleta profissional Ele vai treinar numa assessoria Ele vai ter patrocínio Vai ter nutricionista Fisiologista Enfim Um atleta profissional É profissional A gente pratica Corrida de rua E tem muitos praticantes De corrida de rua Que se acham Atletas profissionais E acreditam Que podem fazer Uma rodagem Igual um atleta profissional Gente Vocês vão se machucar Vocês vão se exceder Quem faz treinos De muita rodagem E fora do normal Para um atleta amador Vai ter problema De lesão De fratura por estresse De enfim Um monte de problemas E quem faz Uma intensidade muito forte E também está fora Do ideal Para nós Atletas amadores Pode ter problema De estiramento De contratura muscular De entorce É sério isso Por isso que eu parei Aqui e falei Vamos dar uma explicação geral De volume e intensidade Para essa galera Parar de se machucar Parar de se exceder Parar de se empolgar Então se você é um iniciante E está começando Nesse processo Desencana da velocidade Desencana do pace Ai Rodrigo Mas meu pace É de tartaruga Eu corro muito devagar A corrida tem que estar Confortável para você Vai aumentando Aos poucos Tem gente que não corre Nenhum quilômetro E fala para mim Que quer reduzir o pace Para que você quer Reduzir o pace Se você não consegue Correr nem dois quilômetros Você quer correr Mais rápido Para que? Você tem que aumentar Sua distância Tem que tentar chegar Em três quilômetros Em quatro quilômetros Em cinco quilômetros E algumas pessoas Querem ficar nos cinco quilômetros Está tudo bem Não tem nada de errado Com isso Outras pessoas Querem aumentar um pouco Querem por exemplo Chegar nos dez quilômetros Depois que você chegou Nos dez quilômetros Se for a sua meta Ou nos cinco Ou na meia maratona Na primeira vez Que você consegue Completar essa distância Aí amigão Aí amiga Aí você vai pensar Em melhorar a performance Vai pensar em fazer Treino de tiro São treinos intervalados De alta intensidade Vai poder fazer Um treino fartleve Vai combinar isso Com outros treinos Com tempo run Com outros treinos De velocidade De alta intensidade Mas isso para quem Já consegue correr Se não é o seu caso Se você está progredindo Aumentando 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 A prioridade tem que ser O volume Ponto A velocidade A intensidade É para quem já corre Para quem já é Mais experiente Eu não estou falando isso Porque eu quero Diminuir Os iniciantes Que ainda não conseguem Correr cinco Ou dez quilômetros Muito pelo contrário Eu quando fui fazer Minha primeira maratona Eu não tinha nem meta De tempo A meta era Completar a maratona E eu não conseguia Vocês já devem ter visto Essa história Já contei algumas vezes Eu quebrei no 33 E fui andando Correndo Fui me arrastando E completei a prova Fiz em quase cinco horas Foi o tempo que eu fiz Vai fazer o que? Qual que era a minha meta de tempo? Não tinha Era conseguir completar Enfim Eu treinei errado Nem sabia treinar Enfim Outro capítulo Mas se a sua meta É fazer a primeira prova Ou depois de um tempo Voltando A sua meta é completar Beleza? Então volume A quantidade de treinos Por semana A quantidade de quilômetros Por treino Tem que ser organizada Gradualmente Não vai querer De um dia pra noite Dobrar Ah fazer um treino De cinco quilômetros Semana passada Aí você vai fazer Um treino de dez quilômetros Gente Vocês vão se machucar Não é assim que funciona Ah já está correndo Dez quilômetros Ou cinco A distância que você quiser E quer aumentar A velocidade Quer diminuir Os seus tempos Aí sim Vale a pena Fazer pelo menos Uma vez por semana Um treino de velocidade Não é pra fazer Treino de velocidade Todo treino também Tem cara que Descobriu que existe O treino de tiro Uau O treino de tiro funciona Eu comecei a fazer Treino de tiro Minha velocidade aumentou E aí o cara decide Fazer treino de tiro Todo dia Todo treino Ou todo dia O que vai acontecer? Estiramento Contratura Vai se machucar Vai ter lesão Porque o seu corpo Não está preparado Para isso Não é inteligente Não é interessante Fazer isso Então gente Adequem Volume Intensidade Rodrigo Eu não sei Como fazer isso Procura orientação De um profissional De educação física Pede para um professor Prescrever o seu treino Contrata uma assessoria Presencial Se você quiser Você gosta de treinar Com as pessoas Por perto Se o seu horário Bate com o de uma Assessoria presencial Ou você pode buscar Uma assessoria online Tem um monte Não existe só a minha Não estou falando Que você tem que me contratar Não, nada disso Você tem que buscar A orientação De quem sabe Orientar você Não fazer um treino Da sua cabeça De qualquer jeito E aí eu vi numa revista Eu vi num site Ou então Ah, vou copiar O treino da minha amiga Vou copiar O treino do meu amigo Que é ultramaratonista Pelo amor de Deus Cara Faz o que é bom Para você Então assim De novo Volume Progrida gradualmente Tem que ser a prioridade De quem está começando Ou pode ser a prioridade De quem não está Pretendendo Correr em menos tempo Bater os recordes Não, vou dar um exemplo Meu, prático Eu, Rodrigo Picudo Hoje, já comecei Os meus treinos preparatórios De maneira ainda Discreta Posso dizer Mas já pensando Na maratona Dia 23 de junho Em Florianópolis Os meus treinos longos Oficialmente Vão começar Final do mês Começo do mês que vem Eu vou começar A minha programação De aumento de volume Se eu quisesse Aumentar a intensidade Dos meus treinos Eu, Rodrigo Tá? Na minha periodização Eu teria que fazer isso Fora do período De aumento de volume Então assim Deixa eu te explicar Bem na prática Se você está inscrito Para uma meia maratona Ou para uma maratona E você sabe Que você vai ter que Aumentar o volume Naquele período Qual que é o período Ideal De você aumentar A sua velocidade Isso para quem já corre Tá pessoal Vai treinar por exemplo Uma meia maratona Ou uma maratona A gente chama de Periodização do treino O que é periodizar? É dividir em períodos Então no período Que você vai treinar Especificamente Para a sua maratona Ou para a sua Meia maratona Na maratona Eu gosto de jogar Lá 16, 18 semanas Durante este período De aumento de volume Para sair por exemplo De 10 km Para 42 km Neste período De aumento de volume Eu não mexo Na intensidade Eu não vou fazer Treino de alta intensidade Treino de tiro Nem treino Fartileiro que eu faço O objetivo é o que? É rodagem 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 Eu vou aumentando Este volume Neste período De 16 a 18 semanas Antes da maratona Se eu tenho um período Entre aspas De folga De sobra Do meu calendário Por exemplo Eu tenho um mês Ou eu tenho dois meses Antes de começar Essas 16 semanas Que antecedem a maratona Então se eu tenho Um ou dois meses Nessa janela Eu tenho um período Que eu posso trabalhar Alta intensidade Velocidade Velocidade Força Neste período Que antecede Vamos chamar Esse de período 1 Vai ser um treino De alta intensidade Velocidade Treino de tiro Força E quando eu começar O período 2 Que é o período Preparatório Para maratona Quando eu vou aumentar O volume Eu não vou mais usar O período 1 Os treinos de alta intensidade Então a gente divide Ou você faz alta intensidade Ou você faz alto volume Se você fizer os dois Ao mesmo tempo A chance De você se machucar É grande Então periodização De volume Intensidade É isso É você saber Qual que é a sua prova-alvo É você saber Qual que é o seu atual Nível de condicionamento físico É você saber Que tipo de treino fazer Quantos quilômetros Rodar por semana Quantos treinos Fazer por semana Tudo isso é importante Que você Coloque Pare para pensar Um pouquinho Se você nunca pensou Em tudo isso E organize o seu treino melhor Ah, eu estou treinando para meio maratona Aí eu escuto isso direto Ah, tal dia eu faço tiro Aí no outro dia eu faço uma rodagem Mais leve Aí no outro dia eu faço um longão De 20 quilômetros Aí no outro dia eu faço Um treino funcional No outro eu faço outro treino de tiro Cara, você não se recupera De um longão tão fácil assim Para fazer um treino de tiro A sua musculatura Não está preparada Para um treino de tiro Depois de um treino longo E aí vem contratura muscular Vem estiramento muscular Vem inflamação No calcanhar Vem dor no joelho Por quê? Porque você está tentando Montar o seu treino Da sua cabeça Ou copiando o vizinho Ah, mas meu amigo Faz assim e dá certo Você tem o corpo dele? Você tem a massa muscular dele? Você tem a idade dele? Você é ele? Não Então para de querer imitar o amigo Pede orientação para alguém Busca Pede dica Tira dúvida Cara, eu faço uma live Toda semana De perguntas e respostas Eu respondo tudo que aparece ali Que aparece na sequência Às vezes não deu tempo De eu responder a sua pergunta Não vai me xingar por isso Eu fico lá 30, 40 minutos Só respondendo perguntas Às vezes não dá tempo De responder a sua Espero que dê Mas vai buscar informação Pesquisa Não faz um treino largado De qualquer jeito O risco de você se machucar Muito grande Gente, o vídeo de hoje Era para isso Era para te explicar Como periodizar volume E intensidade Espero que tenha ficado claro Para você A importância de você saber isso E você colocar isso em prática Não exagere Nem na intensidade Nem no volume Somos praticantes De corrida de rua Atletas amadores Que querem ter uma melhor Experiência na corrida E querem poder Usufruir desses benefícios Da corrida de rua Por muitos e muitos anos Então, toma cuidado Organiza suas cargas de treino Não se empolga Não exagera Demais Eu vi aqui o comentário Da Natália Eu conheço pessoas Que deveriam ver esse vídeo Marca aqui nos comentários O nome dessas pessoas Compartilha esse vídeo com elas Pega o link desse vídeo Manda lá no seu grupo de WhatsApp Ou, enfim Ou simplesmente Se você gostou desse vídeo Deixa um curtinho Dá essa moralzinha ao professor Amanhã Se tudo correr dentro Do que eu estou programando Eu vou conseguir fazer A nossa live De perguntas e respostas Às 5 da tarde Se eu não conseguir Eu estou Gente, estou cheio 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 de compromissos Positivos Claro, de trabalho Coisas boas Novos projetos Estou regravando Um monte de vídeo novo Do Bora Correr E tal Para ficar uma coisa Mais legal para vocês Talvez não dê tempo De eu fazer a live amanhã Mas se eu entrar ao vivo Às 5 da tarde É porque deu tempo E eu vou lá Para mais um bate-papo Para tirar as dúvidas de vocês Então é isso Se você curtiu esse vídeo Como eu sempre peço Deixa um curtir Compartilha com seus amigos E eu te vejo No nosso próximo vídeo Um abraço Ótimos treinos E Bora Correr Galera Tchau, tchau Tchau